Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O tom da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua... Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O tom da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua... Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar